Então você quer dicas? Sem enrolação te mostrarei 17 dicas de Paris. Vamos começar falando de segurança, pra você não cair em golpe na Cidade Luz. Uma observação que é que perto da Torre Eiffel, como que é um lugar bem turístico, as pessoas ficam sempre querendo dar um golpe. Então tomem muito cuidado. Tem umas moças que perguntam assim, do you speak English? E ficam tentando pedir pra você assinar um papel. Não assina, gente. Não assina. Porque assim, isso precede um golpe, entendeu? Então pra você evitar nem dar confiança, falar que você não fala inglês. Cuidado também com os pickpockets, os batedores de carteira. E antes de saber a próxima dica, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho, deixar sua curtida e qualquer dúvida, você já sabe, né? É só deixar aqui nos comentários ou me mandar direct lá no Instagram. Aproveita que no Instagram também vai ter um monte de dicas. Então corre lá pra você dar uma olhada. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Ó, quando a gente for pra França, ó, olha esse vídeo, tá bom? Agora eu vou te falar uma super dica de alimentação. Anota esse vídeo. Anota esse vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A segunda dica de lugar barato para comer é um fast food chamado Pomme de Pomme. É um lugar barato para tomar café da manhã ou tomar um lanche. A unidade que nós fomos ficava bem na Champs-Elysées. A unidade que nós fomos ficava bem na Champs-Elysées. Ou tem o Fanprix, eu acho que é esse o nome do outro mercado que também tem aqui. Mas o Carrefour eu achei que tem os melhores preços. Então eu estou sempre comprando o Carrefour. E quando você for comparar, você vai perceber que existe uma diferença grotesca das compras no supermercado. Por isso você compra um lanche fora. Um lanche aqui você não compra por menos de 5 euros. Se você vai no supermercado, por exemplo, a gente gastou quase 7 euros comprando pão, coisas para botar dentro do pão, água. E ainda compramos uma Madalene com uma geleia. Olha só, um potasso de geleia. Isso deu 7 euros. Se a gente fosse comer a mesma coisa em qualquer restaurante, a gente ia pagar o triplo. Então assim, já é uma grande economia isso. Além disso, evite restaurantes muito turísticos. Eles vão ser sempre mais caros. E já saiba que na maior parte dos lugares tem um cardápio com preços diferentes para quem come sentado e para quem só pega o lanche e vai embora. O metrô de Paris é muito eficiente. Então não há necessidade de gastar dinheiro com táxi ou Uber. Tem um metrô aqui perto, tem uma estação aqui do ladinho. Então se vocês vierem de metrô, vai andar pouquíssimo. Se hospede próximo a uma estação de metrô. Assim você conseguirá chegar fácil a qualquer lugar da cidade. Se for nos meses de alta temporada, prepare-se para encontrar os pontos turísticos lotados. Então a melhor opção é comprar ingresso com a opção fura-fila. E até que chegamos na sala da Mona Lisa. Como qualquer grande estrela, muito concorrido, gente. Tem um monte de gente. Até você chegar lá vai receber um milhão de cotoveladas. Mas vale a pena. Então se você quiser uma foto com a Mona Lisa, vai ter que ser assim, um dos primeiros a chegar aqui no Louvre. E depois enche. E aí uma foto com a Mona Lisa. Olha só você e me diz se é possível. Olha só. Esse pessoal todo que eu vou ter que passar para chegar perto da Mona Lisa. Dependendo da quantidade de atrações pagas que você fizer, talvez compense pegar o Paris Museum Pass. Hoje a gente comprou esse daqui, a gente comprou o de 4 dias. Está vendo o 4 aqui em cima? A gente comprou o de 4 dias. E aí te dá direito a vários museus. Você pode entrar em vários museus, em várias igrejas. Então aqui tem vários, 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 vários pontos turísticos. Então é sempre bom ver, dependendo da quantidade de dias que você vai ficar, se compensa ou não pegar o Museum Pass. Nós compramos nesse lugar que deixei o endereço na tela. Mas tem vários lugares que vendem. Esse também fura a fila. Então a gente vai aproveitar que a gente vai já furando a fila aqui do pessoal de forma legal. Outra coisa é na hora de preencher esse Museum Pass. Por quê? Olha só, se você olhar aqui tem dia, você tem que começar o do dia, por exemplo. Esse aqui vale por 4 dias. Então você tem que botar o dia que vai começar a contar. Por exemplo, a gente vai começar a visitar os museus hoje. Então a partir de hoje a gente tem 4 dias consecutivos. Então a gente vai botar o dia de hoje aqui. Embaixo você vai botar o seu sobrenome. E embaixo aqui é o nome. E aí já está pronto para usar. Ó, gente, quem estiver com o Museum Pass é só vir aqui para essa pirâmide aqui, ó. Mostrar ele aqui e já entra. Não tem fila. Pelo menos hoje, que é no dia que a gente está vindo aqui, né? Não tem fila. A gente entrou sem fila nenhuma. Me senti VIP. Ó, logo que você entra tem um lugar de informação. Eu aconselho pegar esses mapinhas aqui. Ele aqui mostra bastante coisa. E o Museu do Louvre é muito grande. Então se perder aqui, é muito fácil. Você tendo um mapinha aqui, ó, como esse, já dá uma mega ajuda. O Museu do Louvre é realmente muito grande. E para chegar nas atrações, você pode usar aplicativos como, por exemplo, Google Maps ou Here We Go. Que você pode baixar e usar offline. Mas saiba que ter internet na viagem é primordial. Para entrar na maior parte das atrações, você precisa passar pelo Raio X. Pronto, gente. Já estamos dentro do Museu do Louvre. Antes de entrar propriamente, a gente teve que passar por um Raio X. A mochila também passou por um Raio X. Mas foi super tranquilo. E aqui, como outras atrações de Paris, quando você entra, você tem que passar por uma revista. Eles passam o Raio X em você e nas suas coisas. Só que aqui você não pode entrar com a mochila. Mas a notícia boa é que aqui mesmo tem um guarda-volumes e é gratuito. Já escutou falar que os franceses não reagem bem quando você fala inglês com eles? É pura verdade. Então, antes de falar inglês, sempre fale E claro, sempre vale aprender o basicão. Bonjour, bonsoir, excusez-moi, s'il vous plaît, merci beaucoup, pardon. Tenho certeza que os franceses vão te tratar muito melhor depois que você falar alguma dessas palavras mágicas. Também baixe aplicativos para ajudar na tradução. Sempre ajuda na hora do desespero. E é isso, gente. Esse vídeo termina por aqui. Não esqueçam de ver os outros vídeos da série de Paris. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de se inscrever, curtir o canal, deixar nos comentários, enviar para os amigos. E no fim, é isso. Um beijo e boa viagem para Paris. E aí, partiu?